Olá pessoal, tudo bem? Enquanto o Fabiano está lá, terminando, está enxagando a roupa dele, eu estou aqui, lavando toalhas, meias, lençol, pronha, porque eu não posso lavar roupa na mão não. Tem que ser tanquinho ou máquina. Agora, já que ele gosta, né? Estamos por cá, na Lunarte, Chaxim, aqui estamos na Matriz. Dá um oi aí, meu bem. Amor? Olha só, o Fabiano. Dá uma olhada ali, pessoal. Temos máquina, tanquinho, tudo de lavar roupas. Mas o meu bem, o Fabiano, ele gosta de lavar a roupa dele. Amor, quer dizer, a dele e a minha, né? Já que está na chuva, é para se molhar. Eu vou falar com vocês, uma particularidade. Máquina de lavar, cara, não é um robinho com máquina. E não é de ser essa máquina, não, é nenhuma, é nenhuma. Em casa a gente tem máquina de lavar e eu não curto. Eu acho assim, para mim, é um momento de, sei lá, de desestressar. Eu gosto de lavar minhas camisas, gosto de lavar minhas roupas, tem essa escovinha aqui, ó, que eu lavo os colarinhos. Eu estou ouvindo que uma máquina, seja ela qual for, lave melhor que eu. Não lavo, não lavo. Agora, o cara que vem aqui para a garagem, aqui, né, para a matriz aqui, ele já tem a nova agora, já tinha na antiga, né? Aqui também tem tanquinho, tem a máquina de lavar. Eu não faço questão de usar a máquina. Não faço questão. Meu negócio é na mãozinha mesmo, tem tudo bonitinho, eu lavo os colarinhos, tem tudo certinho. Agora, os detalhes, os detalhes, não, deixa aí, eu vou falar os detalhes. Nós, nós, é, esquecemos, né? Nós esquecemos de comprar o sabor em pó. Mas como nós é pobre, pode sempre ter um cheiro, entendeu? Pode ser pobre, é isso, é que você se reinventa a cada momento. Olha o que a gazuza fez, ó. Olha a técnica de lavar aí dentro. Ela colocou uma barra de sabão, deixa eu ver aqui, ó. Olha aqui. Mas eu vou dizer para você, viu, mas não tem nem vergonha não. Como diz, né? Quem não tem cachorro, caça como um gato. Beleza, galera? É isso aí. Matriz da Lulard é o palco do momento. Tchau, 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 tchau.